Seja bem-vindo ao Tripsiflix. Essa é a igreja de São Francisco de Paula, em Canasvieiras. Ela está refeitada para a celebração do Divino Espírito Santo. Cerimônia de grande importância para os católicos. Construída em 1833, é considerada um dos melhores exemplos da arquitetura colonial portuguesa entre as igrejas da ilha. Na época, a imagem de São Francisco de Paula foi encontrada na praia de Canasvieiras. E assim, a igreja recebeu o nome do santo. É um patrimônio histórico e artístico tombado pelo município de Florianópolis. Desempenhando um papel importante na comunidade São Francisco de Paula, no bairro Canasvieiras. É um símbolo da história e cultura da região. Uma estrutura arquitetônica deslumbrante E um ponto de encontro para as celebrações de domingo. Aqui, podemos ver um telhado com beira e tribeira. Mais um ícone da arquitetura portuguesa. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Estando na região, não deixe de conhecer mais esse tesouro de Florianópolis. Amém.